Na transformação, você está falando de mudança, você comenta muito sobre os pais. A sociedade vem de uma velocidade de mutação muito grande. As famílias têm agora novos formatos, as pessoas têm mais de uma atividade. É necessário ter dinamismo, mas no dinamismo só não a família, mas também a instituição. Você acredita em mudanças na forma de direcionar, em mudanças nesse feedback, aluno-professor, aluno-direção, professor-direção? Eu acredito, Márcio. Eu acredito que a gente tem que ter essa... Seria a humanização da educação, que falta um pouco. Esse é um grande trabalho que a gente faz lá no Parque dos Sonhos, que é fazer com que os professores reflitam. E falam assim, esse daqui não é só um aluno, esse daqui é um ser humano, é uma pessoa dotada de desejos, de vontades, de angústias. Então, ele também tem essa opinião, ele também tem que ser ouvido. Então, falta... Acho que o dinamismo, quando você fala, é nesse ponto de mudar as relações entre professor-aluno, entre professor-comunidade, entre responsável e direção. É buscar realmente essa democracia. Mas lembrando que democracia não é uma bagunça. Democracia, a gente tem regras, a gente tem formas, a gente tem que ser ouvido, tem que ouvir, tem que fazer com que as pessoas realmente busquem melhorar a sua realidade, busquem melhorar não só a escola, mas também busquem melhorar a sua comunidade, a gente sair dali realmente com pessoas, com agentes transformadores. E esse dinamismo também vem um pouco... Eu brincava muito, assim, antes de ir para a direção, que eu falava, se você pegar qualquer profissão, vamos pegar, assim, médico. O médico, no século XIV, século XV, ele era o barbeiro e era cirurgião. Sim, ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo. Era o barbeiro, cirurgiante, você podia cortar teu cabelo, assim como podia fazer a cirurgia. E aí a gente vê a medicina hoje, o tanto que ela transformou, o tanto que ela mudou. Então, hoje a gente tem que ter um especialista no osso do dedo mindinho. Enquanto a educação não teve essa mudança, se você pegar uma sala de aula do século XVI, uma sala de aula atualmente, você vai ver lá as carteiras enfileiradinhas, uma alôs, o professor lá na frente falando. Então a gente tem que ter essa mudança também, essa mudança de concepção e ver que o aluno, ele também é um agente que traz conhecimento. Ele também é uma pessoa que traz saberes e como fazer isso, acho que é o grande desafio.